Sabe qual é a ironia da vida? É a gente ter pressa pra crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde pra conseguir dinheiro e depois gastar todo o dinheiro pra recuperar a saúde perdida. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente. E mesmo assim não viver nem o presente nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido. A vida tem dessas contradições, não é? A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia. Porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver. Outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade. Os dias ruins te dão experiência. As tentativas te mantêm forte. As provas te mantêm humano. As quedas te mantêm humilde. Mas somente a tua vontade e a tua fé te mantêm de pé.